Nesse Natal que você tenha a realização dos seus sonhos, nesse Natal que Jesus Cristo venha nascer na tua vida e você ser mais que vencedor, nós da Capelaria da Santa Casa desejamos de bom e de melhor para você, para o teu barco, para a casa, para a família, Deus familiar, Deus te abençoe, amém? Feliz Natal!